Há 69 anos, o presidente Getúlio Vargas tirava a sua própria vida em razão do ódio que reinava na política em 1954. A Revolução Russa de 1917 anunciou o advento do socialismo, que será muito bem-vindo quando sua essência de igualdade para todas as classes for a ideologia dominante. Mas o preço pago pelo povo russo foi muito alto, e a perseguição aos que pensavam de forma diferente foi a marca de uma repressão sem precedentes. O livro Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenits, Prêmio Nobel de Literatura, dá uma ideia desse sofrimento do povo russo. No Brasil, aplicamos uma doutrina política do ódio aos diferentes, que tem sido replicada na política brasileira. Desde Getúlio Vargas, o presidente que mudou a cara do Brasil, implantando os direitos trabalhistas e modernizando o cenário político através de eleições livres e diretas, ainda que para isso tenha vivido um período ditatorial, que se faz política com o fígado e o vencedor. Não contente em ser eleito, busca o assassinato de reputação de seu antecessor. A recente absolvição da presidente Dilma Rousseff das pedaladas, assim como Guido Mantega e Luciano Coutinho, tem gerado contundentes reflexões do cenário político nacional. Em meio a esse contexto, o jornalista Luiz Nassif expressou críticas diretas ao caráter institucional do país, ressaltando as entidades centrais, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e os órgãos de mídia. Nassif aponta que a absolvição evidencia uma desordem no sistema, enquanto também destaca a ausência de um pedido de desculpas por parte dos principais protagonistas do golpe. O sistema se articula em torno do Supremo Tribunal Federal, Congresso e órgãos de mídia. É impossível uma justiça de transição no país e não se viu nenhum pedido de desculpas dos principais culpados pelo golpe, destacou Nassif.